Eu vou apresentar alguns equipamentos de proteção individual a serem utilizados de acordo com procedimentos. Nós temos aqui o capote, ele é impermeável e ele vai auxiliar para que não contamine a sua roupa. Nós temos aqui dois tipos de máscara, a máscara cirúrgica e a máscara N95, conhecida como PFF2. A máscara cirúrgica deve ser utilizada em situações de gotículas, agora a máscara PFF2 deve ser utilizada para locais que têm produções de aerossóis. A touca, que também é um equipamento de proteção individual a ser utilizado em situações de aerossóis. Nós temos o par de luvas, que são luvas para procedimentos a serem realizados quando você tem contato. E nós temos ainda como proteção adicional, por ser gotículas ou aerossóis, nós temos a utilização do protetor facial, que também é conhecido como face shield.